As médias e pequenas empresas têm um papel fundamental na economia brasileira. A maioria delas é comandada por empresários honestos que investem e dão seu próprio sangue para continuar gerando empregos e renda para a sociedade. A Asseminas é uma das entidades empresariais mais antiga do Estado. Desde 1901, a Associação Comercial e Empresarial valoriza quem realmente investe na produção. Um bom exemplo de retidão nos negócios é o empresário Mauro Donizete, diretor proprietário da Bruma Jato Pinturas Industriais. Mauro foi homenageado pela Asseminas e aproveitou a oportunidade para mostrar que é possível ter sucesso agindo com honestidade. O empresário é terminantemente contra o pagamento de propinas, prática comum inclusive nas grandes empresas, como acontece atualmente na Petrobras. Se você dá propina para alguém, você está criando cobra para te morder. Porque se você dá 10 mil, cara, para ele conseguir alguma coisa para você, depois ele vai ficar ali no seu pé o resto da sua vida. Mauro Donizete conta o segredo do sucesso de sua empresa. Outra coisa que eu não admito, maltratar funcionário meu. Porque o funcionário e o cliente, ele é a peça-chave da sua empresa. Sem ele, você não é nada. Depois de ser homenageado, Mauro Donizete também homenageou os empresários e professores universitários que fizeram parte da mesa. Todos fizeram questão de elogiar a postura e a história de vida do empresário. Um exemplo e que essa história de vida dele não fique circunplexa nessa sala. Não é para ficar aqui dentro dessa história não. Essa história não é para sair, inclusive para mostrar para as pessoas que existe oportunidade para quem quer trabalhar e para quem é sério. Eu não tenho que ficar lamentando e achando que as impulsas de contagem estão fechando. Não. Eu tenho que criar motivo para que elas se fortaleçam, para que sejam, que deem melhor aos seus funcionários, que deem um lucro ao seu empresário que soube começar do zero, soube fazer a empresa que tem hoje. E essa biografia sua, biografia de gente humilde, de gente que venceu, de gente que se espelhou no pai, na mãe, essa origem sua, como o pessoal está dizendo aqui, é a origem de quase todo mundo que teve sucesso. Parabéns pela sua jornada, pela sua bravura, pela sua retidão. A empresária que no passado acreditou e investiu no potencial de Mauro Donizete, fez questão de se pronunciar. Te parabenizo pelo que você é e por você ser uma pessoa batalhadora e, antes de tudo, merecedora de tudo que está acontecendo aqui. É um homem batalhador, com uma consciência ambiental, com uma consciência social, porque ele trata muito bem os funcionários. Está de parabéns, o Mauro. O jornal Diário de Contagem e a Contagem TV Online receberam a comenda da Ordem do Mérito Empresarial e Comercial em Confidência Mineira, oferecida pela Seminas. Tive a oportunidade de conhecer a empresa do Mauro, uma empresa realmente organizada, próspera. Quero parabenizar com essa luta, vi que ali tem uma luta muito árdua até chegar esse momento. E agradeço a todos. Mauro Donizete agradece a Asseminas e confessa que a iniciativa é fundamental para incentivar os empreendedores. Tudo que aconteceu aqui hoje é isso que te dá mais consistência, mais determinação. Se você for uma pessoa persistente, na honestidade, na integridade e no respeito para com o próximo, você chega lá sim. Você tem que ser forte. A equipe da Associação Comercial e Empresarial de Minas confirma a missão da entidade. Esse é o papel da Seminas, cuidar para o desenvolvimento de todos os empresários e também com seus reconhecimentos. Eu espero que essa comenda, ela não só entusiasme e preserve esse entusiasmo do empresariado, né? No modo geral, mas ela dê condições para que as pessoas multipliquem as suas tarefas, o seu feito e as suas condições de trabalho. Música 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 Música